No vídeo de hoje eu nasci em cima de uma montanha e eu nasci abandonado, mas tinha outro ovo, então eu teria um irmãozinho, então eu cuidei desse meu irmãozinho, saí pra caçar, mas quando eu voltei da caçada tinha um giganotossauro no ninho do meu irmão e eu não consegui mais ver o meu irmão. O giganotossauro tinha caçado ele, ou pelo menos eu pensava isso, mas eu não ia deixar isto barato, eu coloquei uma meta na minha cabeça, eu iria crescer, eu iria evoluir para um dia me vingar desse giganotossauro. Será que depois de evoluir eu irei conseguir me vingar do giganotossauro? Ou será que ele irá me derrotar? Mas uma coisa eu garanto, eu irei em busca da minha vingança. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. E aqui estamos nós. Eu estou dentro desse ovo e pelo que parece estamos no topo de uma montanha muito alta, então provavelmente vamos ser filhote de alguma criatura que voa, não é verdade? Será que vamos ser um pítero? Um dragão? O que será que vamos ser? Comentem aí. Porque para estarmos em cima de uma montanha, alguma criatura voadora a gente deve ser, não é verdade? Comentem aí que animal, dinossauro ou criatura vocês acham que eu irei ser? Você irá ser um burro. Você não cansa de falar isso todo vídeo? As piadas do Rek já está perdendo a graça, ele só sabe me chamar de burro. Eu não sei chamar só você de burro. Eu sei mais coisas também. Tipo o que? Inútil, sem inteligência. Entendi. É, ele não sabe só chamar de burro, ele sabe chamar de muitas coisas. O que é que é até meio triste. Só vem assim. Que isso, hein? E comentem aí, que dinossauro vocês acham que eu irei ser? Ou criatura, né? Mas pelo visto vamos ser alguma coisa muito poderosa. Porque tem fumaça saindo do ovo, vocês estão vendo, ó. Para ter fumaça saindo do ovo, isso significa que teremos algum tipo de poder ou habilidade especial. E pelo visto eu terei um irmão. Ou uma irmã, não é verdade? Porque olha ali do outro lado, tem outro ovo. Pelo menos eu não estarei sozinho. Porque eu já percebi uma coisa. Eu não tenho pai nem mãe. É, eles foram embora e nos abandonaram. Eu e meu irmão ou minha irmã que está no outro ovo. E aí, irmão, você tá bem? Que isso, hein? Ele respondeu com o ovo trincando. É, mas não esqueçam de comentar que dinossauro vocês acham que eu serei. Mas eu acho que eu já estou perto da hora de nascer. E antes de descobrirmos que dinossauro eu serei, não se esqueçam do quê, hein? De beber água. Pegue seu copo ou gafa de água e vamos beber água. Porque a água é muito bom e faz o mesmo tempo de saúde. Que isso, hein? Então, pegue seu copo ou gafa de água enquanto eu estou nascendo. E vamos beber água. Que isso, hein? Opa! Olha o ovo quebrando de novo. Eu vou buscar a minha água também. Já volto. Já perdeu o meu copo de água. Já pegaram o de vocês. Então, agora vamos beber. Água é muito bom. E se você beber água junto comigo, não se esqueça de comentar. Porque se você beber água e comentar, você irá aparecer no próximo vídeo. Igual essa, essa e essa outra pessoa aqui. Então, beber água comente você também. E beber água é muito bom. Que isso? Não é pra beber refrigerante não, hein? Que isso? É pra beber água. Que isso? Hum. Então, eu acho que está chegando perto da hora de nascer. Opa! O ovo está rachando. Vamos nascer. Opa! A câmera ficou mais distante. Isso significa que eu estou nascendo. Então, vamos lá, ovo. Quebra. Olha! Olha, meu dinossauro é forte. Vocês ouviram essa mordida? Olhem aqui. Somos alguma criatura muito especial. E já comentem aí que dinossauros seremos. Quebra, quebra, quebra e nasce! E eu sou um filhote de espinossauro. Você é um filhote de quê? Eu não tenho culpa, Rex. Eu não tenho culpa que eu sou um espinossauro. Me perdoa. Me perdoa, Rex. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Espera aí. Eu tenho uma ideia antes de você me morder. Que ideia? Eu vou mostrar pra você minha ideia. Mas, ó... Espera aí. Espera aí. Melhor arma do mundo. O chinelo. Parece que ele me miu e eu não vou ser mordido. Então, somos o Skrink. É, você tá bravo como que eu te dei uma chinelada? Sim, eu estou. Mas é muito, muito bravo mesmo. É, eu acho que eu já volto. Vamos pro vídeo. E eu nasci. E olha que gracinha que somos. Eu não sei porque o Rex não gosta de espinossauros. Porque olha que espinossauro bonito. Nossa, mas esse espinossauro tá realmente muito bonito. Mas muito, mas muito bonito mesmo. Parece que somos uma espécie diferente. Uma espécie interessante, né? E por essa eu não esperava também. Eu pensei que íamos ser algum dinossauro que voa. Mas pelo visto, não. Como que meus pais subiram até aqui em cima? E como que eu vou? Descendo aqui de cima. É, e uma coisa que eu reparei. Olha o que tem ali na frente. Tem uma guindo... Guido... Gui... Gui... Você vai saber o nome melhor. Você vai me morder por quê? Porque você é muito burro. Como pode saber que criatura que é, mas não saber o nome da criatura? Acontece, Rex. Vocês já aconteceram isso com vocês? De vocês saberem o nome da criatura, mas esquecer o nome dela? Bem, meio que vocês sabem o nome, mas vocês esqueceram o nome. É normal. Ter uma gui doura naquela ilha, vocês sabem o que significa? Significa que se tem uma gui doura naquela ilha, eu irei para esse outro lado aqui, não é verdade? Se tem uma gui doura lá, eu que não vou para lá, não é verdade? Eu vou para cá. E logo cedo mesmo, sendo filhote, eu irei precisar caçar alimento. Ainda mais que eu vou ter um irmãozinho ou irmãzinha, não é verdade? O ideal é eu conseguir um pouco de alimento. Porque para mim poder crescer e poder cuidar do meu irmão ou irmã que vai nascer, eu preciso de alimento. Mas o ruim é que eu sou muito filhote mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir caçar alguma coisa. E eu nem sei como eu vou sair de cima dessa montanha. Eu só quero saber como que os meus pais subiram aqui em cima. Olha a altura disso aqui. Peraí, parece que tem um caminho aqui. Opa. É irmão, eu vou caçar alguma coisa e já volto. Nossa, será que eu vou conseguir descer dessa montanha? Ó, parece que tem um caminho aqui, ó. Ah, tem um caminho que leva até a floresta, entendi. Ah, não precisa voar para vir para cá, não é verdade? Nossa, opa, mas aqui, mas aqui está bem alto. Como que os meus pais subiram aqui? E como que o meu irmãozinho vai sair daqui? Ou irmãzinha, não é verdade? Para mim sair daqui, eu vou ter que esperar o meu irmãozinho ou irmãzinha nascer. Para ele descer junto comigo, não é verdade? Porque senão ele vai nascer e vai ficar aqui sozinho. Opa. Peraí. Eu voltei aqui em cima e cadê os ovos? Cadê o ovo? Cadê meu irmão? Será que ele nasceu e caiu lá embaixo? Irmão! Ah, não, 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 não. Cadê meu irmãozinho? Cadê meu irmãozinho? Já se passou bastante tempo. Eu até cresci um pouquinho, vocês estão vendo? Bem pouquinho mesmo. E eu ainda não achei meu irmão. É. Eu acho que eu perdi ele. Ah, não. Será que ele caiu lá embaixo? Ah. Mas... Peraí. Irmão! Eu não acredito, ele estava aqui escondido. Nossa! Eu já estava desistindo. O que você está fazendo aí? Meu Deus. Nossa, ele... Olha, eu acho que é um menininho. Olha! É o irmão mesmo! Olha que gracinha que é meu irmão. Olha, ele está meio... Ele meio que cavou um buraco. E se escondeu. O que é isso, irmão? Ó, irmão. Eu vou ter que sair para caçar alguma coisa. Porque eu estou com muita fome. E você também deve estar. Então você vai ter que me seguir um pouquinho. Para a gente descer daqui de cima juntos, viu? Vocês acharam meu irmão bonito? Comente aí. Não, ele é muito feio. Igual você. Ainda bem que eu perguntei para os meus inscritos. E não para você, não é verdade? Lascou. Então vamos, irmão. Vamos sair daqui. Com cuidado, hein? Vem cá. Segue seu irmão. Vem, irmão. Por aqui. Você tem que obedecer. Ele não está me obedecendo. Ele não quer obedecer o irmão mais velho. Irmão? Espera aí. Nossa, ele está saindo. É uma topeira. Olha ele. Ele anda por baixo, por dentro da parede. Vem, irmão. Vem. Então. Opa, irmão. Agora que complica, ó. Aqui a queda é muito grande, irmão. Nossa, comente aí. Será que vamos sobreviver a essa queda? Tomara que não. O Rex querendo dar azar para o filhote. Que é isso, Rex? Somos apenas uns filhotinhos. Então, vem, irmão. Um, dois, três. E comente aí. Será que vamos sobreviver a essa queda? Tomara que sim, não é verdade? Um, dois, três. E ai, meu Deus. Ai. Consegui. Agora, meu irmão. Vem, irmão. E olha, meu irmão por lá. Aê. Ele caiu aqui em cima também. Então, vem, irmão. Vem. Vamos sair daqui. Vamos atrás de alimento. Vamos não, né? Você é como você é mais novo. Eu vou caçar para você. Vem, irmão. Vem, 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 vem. Por aqui. Aê, irmão. Bora, 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 bora. E olha a floresta ficar logo ali na frente. Opa. É, irmão. Não sei se é uma boa ideia a gente ir para lá dentro daquela floresta não, viu? É, eu ouvi um rugido que não foi muito agradável, sabe? É. Foi um rugido que me deixou meio preocupado. Meio com medo. Meio ansioso. Meio tudo de ruim. É, então vamos fazer assim, irmão. Ó. Fica aqui escondido por aqui que eu vou lá caçar algum alimento para você, viu? Espero seu irmão aqui. Fica aí, irmão. Conversei com o meu irmão, ele vai ficar aqui. E eu irei entrar naquela floresta sozinho. A procura de alimento para o meu irmão e para mim, não é verdade? Ah, eu não sei se eu vou sobreviver. Mas de uma coisa eu sei. Eu irei tentar. Mas comentei. Será que eu irei sobreviver? E será que eu irei achar algum alimento para o meu irmão? Não, não vai. Que maninha, hein, Rex? Eu não estou... Eu estou perguntando as coisas para você. Você tem que responder mesmo. Que isso, hein? Então vamos lá. E comentei. Será que eu irei sobreviver? Ah, não. Começou chover. Isso pode ter dois significados. Ou tem algum caijo aqui por perto. Ou só está chovendo mesmo, não é verdade? Às vezes é só a chuva que decidiu cair. Então vamos torcer para que seja uma chuva e não seja um caijo, não é mesmo? Então agora vamos atrás de alimento. E será que eu irei achar alimento para mim e para o meu irmão? Então, comentei. Opa! Eu estou escondido aqui atrás da pedra. Porque eu encontrei alguma coisa bem interessante para me caçar e para mim e para o meu irmão se alimentar. E olha ali. É um Triceratops solitário. Espera aí, cadê ele? Ah, ele está ali na frente. Ele, 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 ele passando ali. Vocês estão vendo? Olha, eles não costumam andar sozinhos. Mas o ruim é que os Triceratops são muito fortes. E eu ainda sou um filhotinho, não é verdade? Ah, mas eu irei tentar caçar esse trike. Porque ele pode me prover muito, mas muito alimento mesmo. Olha ali lá, ó. Nossa. Ah, mas tem a chance de ser o meu fim, não é verdade? Mas se eu não caçar ele, vai ser meu fim de todo jeito. Porque como eu estou com muita fome e meu irmãozinho também, se a gente não se alimentar, é o nosso fim. Então, por mim e pelo meu irmão, eu irei tentar atacar esse trike. E comentei, será que eu irei vencer? E opa, ele está se aproximando. Opa, opa, opa. No já eu vou atacar. Deixa eu ver, ele está distraindo. E vai, 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 vai. Vamos atacar. E comentei, será que eu irei vencer? E toma. Eu preciso de alimento pra mim e pro meu irmão. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Nossa, minha tela está muito vermelha. Ai, se eu levar mais um achifrado, já era. Ai, eu não posso deixar ele me acertar. E vencer. Nossa, mas já deixa eu pegar o alimento aqui e levar esse alimento para o meu irmão. Após muito tempo de viagem, cheguei aonde meu irmãozinho está. E nossa, eu acho que eu até cresci um pouco. Um pouco não, né? Eu acho que eu cresci, foi bastante. E o meu irmãozinho fica ali. E eu já estou chegando. Opa, eu estou escondido aqui. Porque quando eu estava chegando onde meu irmãozinho está, eu vi que tem um giganotossauro lá. E esse giganotossauro deve ter devorado o meu irmão. Eu não acredito. Eu saí para caçar, consegui alimento para ele. Nossa, ele deve estar faminto. Ai, mas eu irei lá conferir se ele caçou realmente o meu irmão. O meu irmão está escondido, não é verdade? Opa, ele está vigiando para cá, ó. Ele meio que deve ter sentido o meu cheiro, não é verdade? Então tá. Pois para ele distrair, eu vou correr para lá. Opa, ele distraiu. Corre, 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 corre. Opa, aqui, ó. Eu vou bem pelo cantinho aqui. Porque ele não consegue me ver. Aí eu vou ver se meu irmão está bem. Eu não consigo ver meu irmão. Cadê meu irmão? Corre, corre, corre para trás da árvore, corre para trás da árvore. Ai, ele está vindo para cá. Ai, eu vou ter que pular. Ai, meu Deus, corre. Corre, 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 corre. Ai, eu vou ter que pular na água. O giganotossauro quer me pegar. Ai, 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 ai. Minha única chance é pular na água. Comentei, será que eu vou ter que me ver? E, ai, ai, meu Deus. Até que foi tranquilo. Ah, não. Aquele giganotossauro caçou meu irmãozinho. Ah, não. Eu tinha conseguido alimento para ele. Eu já estava até levando para ele o alimento. Ah, mas está bom. Fazer o quê? Vamos evoluir, então, não é verdade? Vamos evoluir para juntos nos vingarmos. Isso não vai ficar assim. Eu irei vingar o meu irmãozinho. Ele vai pagar caro pelo que fez com o meu irmão. Aquela carne de trike, como eu irei me alimentar sozinho dela, será o suficiente para mim crescer bastante. Então, eu já volto. Após um tempinho, o sol já está até se pondo. Mas eu cresci. Eu não estou nem perto de ficar adulto. Eu estou meio que na metade do caminho. Eu estou 50-50. 50% adulto e 50% filhote. Nossa, que tamanho será que o meu irmãozinho iria estar? Ai, mas... Esse gigantossado vai pagar muito caro. Eu irei vingar o meu irmão com todas as minhas forças. Ele vai ver. Ele não perde por esperar. A punição irá vir. E irá vir muito forte. Mas para me vingar, eu preciso achar alguma coisa para caçar. E ai, meu Deus. Olha ali na frente, é que dura. Nossa, ela está em uma ilha que pegou fogo, né? Que provavelmente foi ela que colocou fogo naquela ilha. Eu acho melhor mudar o meu caminho um pouquinho, não é verdade? É, vou mudar meu caminho. É melhor não ir por ali. Opa, senhora Guidorah. Tem ninguém aqui não, ok? Sem olho, dá para ver só a sombra dela praticamente. Ai, eu vou embora daqui. Enquanto eu estava caminhando, olhem o que eu encontrei ali na frente. Tem um casal de Brontossauro. É, e eu vou atacar eles. Ó, eu acho que os Brontossauros são muito, mas muito poderosos. Mas eu acho que eu consigo atacar eles. Porque meu espinossauro, ele não é muito normal, sabe? Eu acho que ele é mais diferente dos demais. Ele deve ter algum poder diferenciado. Porque vocês viram que o nosso ovo saía fumaça? E quando o ovo sai fumaça é porque o dinossauro que está dentro tem algum poder. Mas tá bom. Mas por enquanto eu estou o espinossauro normal, né? Diferente dessa cor, né? Que é essa cor que é muito bonita e muito rara de se conseguir. Mas comentem aí. Mesmo eu tendo algum tipo de poder que eu não sei qual é, os Brontossauros são muito, mas muito poderosos. Será que eu irei vencê-los? Comentem aí. Eu não sei se eu vou vencê-los, mas eu sei que eu irei tentar. Então vamos pro ataque! E olha quem está ali, ó. Casal de Brontossauro. Eu não sei nem porque eu estou escondido aqui, porque eu acho que eles já me viram. Então vamos pro ataque! Eles nem esperam que eu irei atacar eles, não é verdade? Mas eu vou! Eu preciso de alimento pra vingar o meu irmão! Toma! Ai, meu Deus! Ai, 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 ai! Que isso, hein? Ai, morde! Morde! Ai, toma mordida! Toma mordida! Nossa, aqui é muito bom que eles não estão conseguindo me acertar. Ai! Nossa! Ai! Nossa, minha tela já está vermelha. Ai, eu estou levando muita rabada. Deixa eu sair daqui. Ai, meu Deus! Corre! Ai, cai! Nossa, está muito vermelha! Morde! Morde! Ai, eu vou derrotar vocês! Eu preciso desse alimento para vingar o meu irmão! Ai, eu tenho que atacar desviando. Ai, 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 ai! Nossa, ele quer me dar rabada! Nossa, pera aí! Ele está correndo! Se ele está correndo é porque ele está fraco. Vamos derrotar ele! Morde as canelinhas! Morde as canelinhas! Volta aqui com a pessoa de alimento! Essas canelinhas finas de sabiado! Tassei um! Opa! Aqui falta o outro! Toma! Errou a rabada! Errou, errou, errou. Não adianta correr! Ele está correndo também. Se está correndo é porque está com pouca vida. Toma! Está quase! Quase! Mais uma mordita! Não quer dizer mais uma Agora o ataque final Vence Agora sim eu terei alimento suficiente Para crescer muito Mas muito mesmo Então vou esperar o tempo passar E já volto Após muito, mas muito Tempo mesmo Eu cresci e alguma coisa mudou Em mim, eu fiquei muito poderoso Eu acho que agora Eu irei conseguir me vingar Porque eu não cresci normal Na verdade eu evoluí Eu sabia que nosso espinossauro tinha algum poder Vocês estão preparados para ver? É um, é dois, é três e já Tá aí um espinossauro que eu tenho certeza Que tiranossauro rex nenhum venceria Eu venceria fácil? É, eu acho que não viu rex Você está duvidando de mim? Não, não estou duvidando não, não estou não Tô não, que isso hein? Você venceria sim Comentei, vocês acham que o rex venceria? Ah, eu acho que ele venceria sim hein Com certeza ele venceria hein Oh, e vocês acham que eu acho que ele venceria? Comentei aí Porque eu acho que ele venceria hein Que isso hein Mas agora que eu evoluí Eu irei para a minha vingança E comentei, vocês acham que eu irei conseguir vingar o meu irmãozinho? Eu não sei Mas eu irei tentar E olha ali quem está ali em cima Ó Eu vou subir em cima giganotossauro Eu vou pegar você Você irá pagar caro pelo que fez com o meu irmão Após muito tempo andando Eu já cheguei aqui na parte de cima Agora eu estou chegando perto daquele giganotossauro Ele irá pagar caro pelo que fez com o meu irmão Eu vou atacar ele de surpresa Será o fim dele E comentei Será que eu irei conseguir vingar o meu irmão? Eu não sei Mas eu irei tentar E... Ataque E... Toma Nossa, foi até que fácil Somos um espinosauro muito forte Ataquei ele de surpresa Ele não teve nem reação Agora eu vinguei o meu irmão Irmão, você está vivo Eu pensei que o giganotossauro tinha caçado você Eu tinha chegado aqui e ele estava aqui E nossa, você é bem mais novo que eu, né? Você ainda nem cresceu muito É... É... Pelo visto Aquele giganotossauro tinha adotado o meu irmão Porque ele passou por aqui e viu o meu irmão abandonado, né? Aí ele meio que adotou o meu irmão É... Mas ele vai ficar bem É... Eu acho... Eu acho que ele vai ficar bem Não foi uma mordida tão violenta assim, não É... A gente que acordou, né? Ele nem lembra que eu mordi ele Porque a gente atacou muito rápido, não é verdade? É... Mas ainda bem que ele está bem, né? Ele é uma alma tão caridosa Ajudou o meu irmão, não é verdade? É... E eu retribuí mordendo ele, né? Que é isso, hein? É... Mas esse foi o vídeo Foi uma surpresa, né? Mas foi uma surpresa boa Meu irmão, ele está vivo E espera aí Esse não é o primeiro vídeo que você está assistindo E você ainda não é inscrito Que é isso E se inscreva no canal Fiquem com esses próximos vídeos E se vocês gostaram desse vídeo, dê o like Fui E se inscreva no canal